A CIDADE NO BRASIL Eu acho que não tem nada mais satisfatório, mas que me faça mais feliz do que ver os meus amos aprendendo. Embora, apesar das dificuldades da geração, dos percalços, vocês conseguem ser bem rebeldes às vezes. E da tecnologia que às vezes vem, além de aliar, vem para atrapalhar um pouco. Eu imagino, eu acho que é um desafio muito bom. Muito, eu não me imagino fazendo outra coisa. Falei o que estava aqui, lembrou e escreve. Falei o que estava aqui, lembrou e escreve. Quando vocês tiverem isso, ou isso, ou isso, vocês vão trazer tempo ou corrigir isso. Estiverem perto das coisas aí. Eu acho que todos os professores têm uma forma deles de dar aula, é bem diversificado. Mas pelo menos o que eu acho é que todas funcionam. Claro, tem umas que me apetecem mais, mas todas funcionam. Também varia de alunos a aluna. Eu acho que cada um tem um método diferente. Alguns ensinos, acho que acabam sendo mais legais do que os outros, pelo modo da explicação dos professores. Aqui, Manuela. Aqui, ó. Porque a laranja do meu deve ser azul do de vocês, tá? Isso, puxa uma setinha e coloca esse nome aqui. Baculo de suco celular. Nessa organela que vocês tiverem de azul. Acho que o inglês chega a ser uma das minhas matérias favoritas, porque ele não é tão complicado. Talvez uma palavra, às vezes, eu acabe indicando um mais de ouro. Acho que dá pra entender. Que número? O que? O que? O número mais fácil. Gats. Gats. O meu método de ensino, eu não gosto muito de rotular, né? Mas, pra mim, no ensino da língua inglesa, que é a minha área, o método tem que ser o mais interativo possível, né? Às vezes, pelos desafios da escola municipal e do programa que a gente precisa seguir, a gente não consegue fazer aquilo que a gente fantasia, que a gente gostaria de fazer. Mas, eu tento apresentar, dentro daquele conteúdo programático, eu tento apresentar coisas que eu sei que serão úteis pros meus alunos na língua inglesa, que todo mundo sabe que é muito importante hoje em dia e sempre. E eu tento, sempre que possível, fazer alguma atividade mais de interação, né? Pra que vocês consigam ver o uso daquilo ainda na vida real. Eu gosto da maioria das matérias, então, tipo, não tem muito o que eu falar, né? Cada professor, tipo, tem uma personalidade, então... As aulas, elas têm que ter essa noção dos interesses dos alunos. Pra trabalhar um pouco isso, sem esquecer os conteúdos clássicos, ou algo assim. Tem que ser muito magro, tem que ser muito branco, tem que ser muito branco. Isso. Tem que ter os dentes longados, né? Eles acham o dente torto, bonito também. Isso. E a Eva, que é o nome? É a Eva. É muito magro. E tem que ter o olho grandão. Magro. E tem que ter os olhos, você tá bem lá. Tem na pele. Tem que ter os olhos na pele. Trabalhar com a problematização, com perguntas, com imagens, produção prática criativa, até. É um espaço de vida, é um espaço de aprendizagem, de conhecimento, de desafios. Poderiam ser trabalhados mais métodos contemporâneos, só que a estrutura da escola, ela ainda é mesa, então ela não tá atendendo pra outros métodos tão diferenciados. Eu acho que estruturalmente tem coisinha pra mudar, e isso o próprio Carlos já tá fazendo. Mas agora ensino dos professores, que é o foco dessa entrevista, eu acho que tá funcionando bem. Não precisa alterar alguma coisa, modernizar. Tem os professores que tem um estilo bastante moderno, na minha opinião. Olha, mesmo assim, a escola acaba sendo a segunda casa. Então, tipo, ela representa uma casa pra mim. Claro, com mais pessoas, tipo, uma família maior no Solace. Mas é inegável que é, com certeza, uma parte fundamental na vida de todo mundo. Todo mundo vai passar, todo mundo vai ter. Na minha vida específica, além de representar essa parte fundamental, que nem representa pra todo mundo, é um lugar onde eu possa conversar mais, porque eu não costumo muito a sair de casa. Então, se eu quero conversar com alguém na escola, eu não converso. Então, além, tem essa coisa de ser fundamental, de aprender, e com mais conhecimento, melhor, mas também tem essa coisa de criar amizades, elastros, etc. É uma profissão que escolhe a gente. Às vezes, não é tão, mas... É um processo de vida. Eu queria ser artista, acaso, e depois eu fui para a licenciatura. Então, são caminhos. Eu amo o que eu faço. Então, e vocês sabem, né, que eu tenho outra formação. E eu escolhi ser professora porque é a minha paixão. E eu escolhi ser professora porque é a minha paixão. E eu escolhi ser professora porque é a minha paixão. Obrigado.